Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação e análise aí de uma batalha brabíssima que eu quis trazer, que foi a final da última leste entre Salvador e Vic V. Eu quis trazer pra falar um pouco sobre a seletiva também, de aproveitar pra atualizar vocês sobre o regional. Fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os MCs que classificaram pro regional daqui da capital, ou seja, a 128 do 256, né. Vou fazer um vídeo falando sobre os trilhos da aldeia também, só tô esperando sair todos. E não sei se eu vou fazer um da norte, porque eu acho que eles vão soltar trios na própria sexta-feira mesmo, ou talvez até quinta, não sei se dá tempo, vamos ver. Mas é isso, gente, marcha, vou trazer esse vídeo aqui, que é essa seletiva regional entre Salvador e Vic V, falaram que foi bem legal e que os dois rimaram muito. 3, 2, 1... Eu achei minha lanterna, essa é a lanterna dos desesperados, é a lanterna do Filipe o legado, é a lanterna quente, é a lanterna do estado, não é a lanterna verde, é a lanterna do escarrado. Porque a gente é cuspido, só que às vezes a gente é até maltratado, eu sei que o nosso legado não é corrompido, porque a gente não faz isso só pelos centavos. A gente é caro demais, a gente é um tanto quanto eu que caio, o mais que ele pode falhar ou até aumentar, igualzinho o meu talento, não deixa a desejar. Quando tá baixo, às vezes eu aumento, porque eu sei qual que é o nível do meu talento, também sei que você aguenta o combate, nosso talento não é o que vende, não é o do chocolate. Também tô, todo dia, lá no vagão, rimando de instazão em instazão, eu sou uma pessoa de essência, e hoje é o dia que eu bato de frente com a referência. Rode bom, round neutro, sem atacar, entregou desse tipo de round, que gera confusão na mente do adversário às vezes, às vezes, vamos ver. Satisfação total, mesmo de verdade, eu vim fazer a rima, mano, pra sentir energia, sacacidade, na unidade com a comunidade, não vim passar por cima de nenhum MC nessas fases. Já tá ligado, mano, eu só quero ver você crescendo cada vez mais, e você até falou que é isso mesmo, referência. Satisfação total, nós era só mais um, só um moleque normal, hoje em dia nós tamo rimando na instrumental, então é possível pra você continuar e vai até o final. É desse jeito a gente segue, mano, tá ligado, que quem tenta consegue, pra você e pra mim, eu só quero autoestima, inclusive eu também quero pra todos os mano e mina. Que tá pela rua, nós não somos rock, aqui hoje não ganha ninguém, quem ganha é o hip hop, isso pra prender. Lá no Santa Cruz, a Batalha da Leste, pra mim foi uma luz, desde o começo, quando eu vim aqui, eu nunca desejei passar por cima de um MC. O que eu quero, também lá no trem, é mostrar que se eu conseguir, todos podem também. Ó, 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 ó E eu cheguei na round corrida mano, que regional Manda de raridade é o rap é o corpo que vocês querem ver RIGUEL PLUM LU, 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 LU Mata ele cara O Celeste cara Lú, lá, lá Então tá ligado, nós vamos fazendo freestyle e deixando legado Daquele jeito no freestyle, eu me aplico Sem se atacar só vendo quem que dá freestyle mais bonito Falando a realidade pra quem tá passando Pegando o fusão lotado Mesmo assim sonhando com um fone de ouvido Escutando a sabotagem falando Eu vou cumprir minha missão independente dessa viagem Independente da dificuldade Eu vou passar por cima, vou atravessar a ponte Pro outro lado dessa cidade De verdade, não importa o seu dinheiro Importa a sua humildade, importa o seu talento Que você se expressa, ultimamente ninguém liga Porque a gente versa, eles só querem saber De rádio e foto, mano eu sou bonito Se eu tô em cima da moto, mas se eu tô de chinelo Todo suado, sujo de gacha Quem que me olha, quem que quer me ter do lado Fala pra mim, não vale ser uma garrafa Eu lembro muito bem, nesse tempo onde eu tava Não sobe pra cabeça, eu nunca me esqueço Da onde eu vim, o final é por causa do começo Eu sei que eu tô aqui e não foi fácil Cheguei na linha de chegada, agradeço o primeiro passo Puta, que round foda, mano Dois da massa, mano Round muito bom, mano Hoje em dia é difícil saber O que a plateia vai querer Eles conseguem escutar o grito de Ah, mas não conseguem escutar o grito que eu tenho escrito Eles não querem ler o meu grito Eles não querem saber daquilo que eu escrevo Eles não querem saber do que eu expresso Eles não querem saber como foi difícil estar no expresso O vagão, quanta caçaca que eu pulei Quantas vezes que às vezes eu chorei E cada lágrima virou dinheiro pra me comprar a mercadoria E quando eu vencer nesse dia a dia Cada chocolate é um pouco Que se derrete do suor que cai no solo Todo suor é um pouco válido Porque eu sei que é cada cincabo E é tudo que eu posso Todo dia que eu acordo Eu falo, você consegue Todo dia que eu acordo Eu faço o apete É como se eu fosse a minha deusa Então olho pra mim mesmo E falo, você pode Você voa Eu sei que você Veio da cidade Do avião Da cidade Do aeroporto Só que Às vezes eu me sinto em um cais E eu esqueço que eu sou meu próprio porto E daí eu lembro que eu tenho que navegar Em uma areca E eu posso me afogar Eu peço desculpa Aí é manjar Porque às vezes nessa praia Eu vim a sujar Com o meu próprio sangue Eu não sou adigna de gangue Eu não sou adigna do pacto Às vezes eu penso que eu tenho que pegar na peça Mas eu sei que eu não sou adigna do assalto Cara, os dois malam muito Cara, eu daria terceiro round pra pôr Os dois rounds Primeiro round Primeiro round Eles foram nivelados Um pouco mais abaixo Equilibrado Segundo round Nivelados Em cima Terceiro É terceiro Os jurados Eles têm que ter esse senso também Tá ligado Não tô falando pra nenhum deles Dos jurados ali não Tô falando a minha opinião Tá ligado Muito foda Já lubi Eu tava em casa Trentei com a demora Ela mandou sair de lá E fazia o bookmaster Eu falei pra ela Se eu for pra Itaquera Que é pra assistir o quê? Bota a minha cabeça Bota a minha cabeça Bota a minha cabeça Bota a minha história Bota a minha história Cê é de cara Cê é de cara Bô, 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 rá A M na mil graus Suor derramado Como você falou Tem que ser valorizado Independente Eu falo a verdade Eu nunca tardo E ele é bem mais belo Do que esse sangue amargo Só que infelizmente Quando eu olho no espelho O sistema prefere manchar As calçadas de vermelho Eu não sei o porquê Nem o que sente essa essência De morte que essa presença Realmente a quebrada é tensa A quebrada é tensa A quebrada é tensa Mas a quebrada é linda Se eu tô nessa presença Ele sujou o sangue Mas eu tenho a aquarela Então prefiro fazer bicho Nas vielas pra deixar Muito mais bonito pra passar Eu sei que o meu legado Eu vou até cravar Entende que a gente é Até pedestre na parede E eu me sinto como o Inácio Rupestre Inácio Rupestre se esqueçando na parede Tá ligado muito o sol Fica descansando nas redes Mas independente Já tá ligado Essa é a sessão Cê nas paredes Ou cê na palha É liberdade de expressão Liberdade de expressão Nesse mundo cruel Eles tão na rede E eu tô no amanhã céu Eu tô fazendo rima Pra ter o gosto do fio Eu sou uma poeira Na fita de papel É, capital é foda Eu sei bem o que eu componho O varo se joga de cima Por não conquistar o sonho Já tinha citado Região urbana Vale lembrar Que um dia ela se jogou Do quintanga Ela se jogou do quintanga Só que o mogra prima veio a virar Eu não sou de papel Eu escuto puro suco E eu rimuo até o osso Pra virar todos os pescoços Pra virar todos os pescoços Pra olhar o que eu falo Sou mais um louco Aqui do extremo de São Paulo Pra virar os pescoços Me escuta Não sou mais um Escute jonga Racionais Coruja BCU Coruja BCU Porque realmente A gente não é só mais um Eu giro o pescoço Porque eu sei o que eu faço Eu giro o pescoço Eles olham quando eu posso Eu giro o pescoço Olha o estudo Essa só entende Quem vai lá no Google E tem um estudo Giro o pescoço Deixo a plateia histérica Rolando tudo Com a visão periférica Com a visão panorâmica Com a visão que eu vejo Até da lama A visão panorâmica É diferente da favela Ela é diferente Eu vi diamante nas vielas Terceiro deu uma... Marquei... Quando cai uma peça Não vai caindo todas Mas foi muito foda Salvador foi melhor Dois a um salvador Sem maldade Guarda seu voto na cabeça Certo? Eu queria agradecer Todo mundo que participou aqui Sem maldade Primeiro Marilho por todos E todas as emissas Que passaram aqui hoje Segundamente Marilho por toda essa equipe Que tá aqui na disposição Fazendo acontecer Marilho por toda essa equipe É isso E não... Por último Não menos importante Marilho pra vocês Que fizeram a vibe a noite inteira E a tarde também Certo? Mas vamos que vamos Aí Por ordem de rima Você que comecei né Parceria? Eu comecei Bequiviz Tá pegado Tá pegado Temos dois jurados aqui Vamos resolver aqui Jogar o ganhar Eita Eita Calma aí Antes de você pedir Joga um ponto aí Pra nós decidir Saber quem que vai Fazer aquela pressão Quando será Quem será Quem será? Tá ligado? Contagem regressiva pra este voto Lembrando, lembrando É seletiva regional, hein É seletiva regional Tá valendo o vlog, hein Vamos lá Jurados em 5 4 3 2 1 Salvador é o grande campeão Nesse momento ele pegou o microfone Provavelmente pra falar o que? Que a vaga ele não quer Ele passou a vaga pra Vick V Já vou explicar o que significa isso, família Vamos por partes Vamos lá Cara, essa batalha aqui Ela representa uma coisa muito importante O próprio Salvador depois ele falou lá no Na entrevista da aldeia, tá ligado? Ela representa um bagulho que é A ideologia pura das batalhas, tá ligado? Eu entendo que batalhas de sangue Elas têm o teor de se atacar Mas as pessoas às vezes confundem uma coisa Elas acham que batalha de sangue É só sobre se atacar Só que não A batalha de sangue A ideia de sangue É você atacar Seja lá o que for Então você pode atacar ideias Você pode atacar o sistema Você pode manifestar o que você tá pensando Você ataca diversas coisas Com diversos viéses diferentes E diversas ideologias Quando o cara te ataca Te zoando É uma gastação Quando ele te ataca te cobrando É um papo reto Quando ele te ataca usando uma referência Ele tá sendo ideológico Mas às vezes ele não vai atacar diretamente você Ele vai atacar ideias Então Quando, sei lá, o cara, por exemplo O guri esses dias Ele fez um round Acho que foi na própria aldeia Falando lá Tipo, durante a rima dele Ah, porque não sei o que Teve a escravidão E os europeus fizeram isso Que não sei o que Ele tá atacando uma ideia Ele não tá atacando o adversário dele Ele não tá falando que o adversário dele É culpado por isso, né Naquela batalha entre o Zen e o Prado Quando o Zen fala A batalha é um movimento preto O freestyle foi Não, a batalha é um movimento Como é que ele fala? A batalha é um movimento gueto O freestyle foi feito por preto Você tá aqui mesmo sendo branco Não tem problema, mano Eu respeito Mas sabe qual que é o problema, amigo? Que sua rima tirou meu valor Você não pode sentir essa culpa Mas eu posso falar da minha dor Em nenhum momento ele Tá falando A referência histórica Em relação ao racismo Falando que o Prado é racista O que ele tá falando É que ele quer falar sobre isso E atacar essa ideia Então é diferente Então aqui os dois Eles fizeram desabafos Eles atacaram ideias Manifestos, né A Vic V fez um round falando sobre o vagão O Salvador fez um round falando Sobre diversas questões de vida Os dois fizeram Uma batalha muito foda E eu valorizo isso muito, cara Porque eu Por muito tempo na minha vida Rimei nesse estilo Tá ligado? Sem atacar o adversário Hoje em dia eu rimo do jeito Que eu tiver que rimar Eu gosto de tentar Me causar desconforto E me colocar em posições difíceis Na hora de rimar Mas no começo eu rimava Tipo assim No começo não No começo eu era putaria pura Mas depois que eu parei de rimar putaria Eu rimava ideologia Sem atacar o adversário Por isso que eu colava muito Em batalha de tema E eu acho que Tipo assim O MC tem que saber rimar de tudo Por isso que hoje em dia Eu não rimo mais só assim Mas É muito legal ver o Salvador E a Vicky V rimando assim A Vicky V é uma MC que geralmente Ela rima muito mais usando flow E focando em métricas Presença de palco E o Salvador é uma MC sangrenta Do papo reto E nenhum dos dois fez isso Os dois rimaram Muito mais temático Ideológico Sem se atacar Eu acho isso fantástico Muito válido Parabéns aos dois Pra mim do 2 é um Salvador Achei que o primeiro round ali Se a gente for pegar mesmo A ferro e fogo O primeiro round A Vicky V foi um pouco melhor E o segundo O Salvador foi melhor Então ambos ganhariam no ataque Mas eu não voto o terceiro Nem por isso Eu voto o terceiro Porque pra mim O primeiro round dos dois Foi equilibrado Mais nivelado por baixo E o segundo round dos dois Foi equilibrado Nivelado por cima E o terceiro O Salvador foi melhor Portanto eu voto 2 a 1 o Salvador Sobre ele passar a vaga O que é essa vaga? Família No resumo Rapidamente Pro MC e pro Nacional Representando São Paulo Ele precisa ganhar o estadual O estadual é composto Por 16 MCs Se ele ganha o estadual Ele vai pro Nacional E cada um desses 16 Que está no estadual Ganhou um regional Cada um desses regionais São 16 pré-seletivas Então a gente tem 256 vagas O que o Salvador iria ganhar Se ele não tivesse aberto A mão da vaga dele Era isso Ele ia ser um Dentre os 256 E um Dentre os 128 Da capital E aí ele estaria No regional Da zona leste Consequentemente Ele iria pro regional Se ele ganhasse o regional Ele iria pro estadual E se ele ganhasse o estadual Ele iria pro nacional Então É um caminho longo Não é direto Estadual Como alguns outros estados São Aqui tem muita batalha Então só pra vocês entenderem Onde o Salvador estaria Caso ele não tivesse aberto A mão da vaga Creio eu que ele está com Desfocos no momento E o processo regional É um processo cansativo Então assim Ele teria que Querendo ou não Colar em mais batalhas Pra enfrentar o regional Por mais que ele seja Um MC muito bom E ganhe muitas batalhas De primeira O regional tem muita coisa Em jogo Então os caras também Vão com muito sangue no olho Então eu acho que ele teria Que se preparar um pouco mais também Pra não Enferrujar em nenhuma hipótese E aí também teria o estadual E ele não está com esse foco agora Então é um tempo Que o MC acaba tendo Que demandar pra isso Ele mesmo falou Que vai tentar ano que vem Eu acho Então enfim Mas estou passando pra vocês A lista O Salvador Ele ficaria nessa lista Aqui A lista que ele ficaria Seria da Zona Leste Ele cairia no regional Da Zona Leste Que seria Vamos lá Os MCs que seriam Dessa região Caso ele tivesse pegado A vaga da Vic V Jorgin, Taleste, Fortes, AJ Nicole, WM, Sávio, Santoriu Billy, Alighieri Aí no caso é Vic V Mas seria o Salvador Se ele não passasse a vaga Lil V Letrista Pauline, Jake E tem mais uma vaga ainda da Leste Que é sábado agora Em tese É a última vaga A gente tem aí Que nem eu disse 128 vagas aqui na capital E já foram 125 As três que faltam É uma da Leste E duas Diversidade Através da Batalha da Aldeia Eu não sei como é que vai funcionar Se vai ser diversidade mesmo Mas em tese São essas três vagas Ah, então se o Salvador Colar sábado que vem Mudar de ideia e ganhar Ele pode ir pro nacional? Pode Ainda é possível Mas eu acho que ele não vai fazer isso Enfim Mas é isso, gente Parabéns a Vic V Que pegou a vaga É merecedora pegar a vaga Atitude muito foda do Salvador Ver que não estava Digamos assim Reconhece que não é o momento Pra ele tentar isso Porque ele tá em outro foco E passar a vaga pra uma pessoa Eu acho isso muito nobre Muito foda Mas é isso, gente Tem muito mais que falar não Pra mim esse foi o resultado Parabéns a Salvador Parabéns a Vic V Parabéns a Batalha da Leste Tamo junto Satisfação E é nóis Parabéns a Vic V